Um anos de idade, quando eu escrevi no papel rascunho e enviei pro Bono Vox, ele toca uma banda chamada You2, ele gostou Me pediu pra gravar e eu autorizei Essa música vai pra lua gatinha, gente A música vai pra gravar e eu autorizei 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 E eu autorizei E eu autorizei E eu autorizei A música vai pra gravar e eu autorizei A música vai pra gravar e eu autorizei E eu autorizei A música vai pra gravar 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 e eu autorizei